Olha, uma mulher foi encontrada em situações desumanas em Goiânira. Ela estava numa casa amarrada e sem comer. De acordo com a polícia, ela foi sequestrada por um homem. Entenda aqui na reportagem. A polícia foi acionada e a mulher foi localizada e resgatada do cárcere privado, que o ex a submetia. Tá, tá bem? Ela estava bastante abalada e com vários hematomas pelo corpo. Ele me pegou e colocou no carro. Como é que eles colocaram? Eles perseguiam? Você caiu no chão? Como é que foi? Eu caí, eu corri, eu estava de bicicleta, eu corri, aí a bicicleta corri, então eu falei que meu celular também está quebrado, é nervosa. E eu corri dele e ele me alcançou. E aí ele me deu os gols na cabeça e me jogou no patanão. E me levou para os cabos de chão. Chegando lá, eu pedi pelo amor de Deus que eu ia me matar. E ele me levou e me colocou no banco do carro. E aí a gente foi para outra estrada de chão e ficamos até uma hora da manhã para passar na barreira. E o que ele ficou te fazendo na estrada de chão? Ele te bateu? Bateu. Ele ficou me batendo e lendo as mensagens e respondendo outras pessoas. E lendo as mensagens, puxava o cabelo, falava que ia me matar. E aí ele foi até chegar aqui, desse jeito. E aí ele te colocou no quarto. A relação do casal durou 19 anos, mas depois de vários desentendimentos, chegou ao fim em outubro do ano passado. Porém, o ex-companheiro passou a ameaçar e agredir a mulher. Ela registrou um boletim de ocorrência e, por medo, chegou a se mudar para a casa da mãe dela. No dia 20 de fevereiro, a mulher saiu da casa da mãe e não voltou. Dias depois, a mãe recebeu uma ligação da filha, relatando que estaria em Aruanã e que logo voltaria. Só que a mãe da mulher reconheceu a voz do ex-gerro em um dos áudios, ordenando para que a vítima respondesse o que ele falava. E aí E aí